Bem, para quem não me conhece, né, eu sou o Ed Ronaldo, atualmente eu sou um dos líderes aqui, o líder de ABC2 em Maceió, mas também tem várias outras pessoas que me ajudam, que sem elas certamente não lideraria o grupo, Maíra está aí, por exemplo, Jadson Samuel, enfim, uma galera boa que ajuda aqui o grupo a caminhar. E nesse mês de março e no próximo mês a gente vai falar, abordar sobre o livro do Kozinger, Visões e Ilusões Políticas, que é um livro que tenta abordar, dar abordagem cristiana sobre as ideologias políticas, as principais pelo menos. E hoje para apresentar sobre a introdução está com a gente o Marcelo Moreira, ele que é graduado em ciências, ciências de administração e também é membro da Igreja Metodista Internacional em Belo Horizonte. Mais uma vez bem-vindo, Marcelo, é um prazer muito grande ter você aqui e certamente vai ser bem enriquecedor para todos nós aqui, principalmente para quem não leu o livro vai ficar querendo ler o livro e comprar durante a apresentação. E quem já leu, provavelmente vai querer ler de novo, para acompanhar e poder discutir melhor. Então o Marcelo vai estar apresentando aí e logo depois que ele apresentar, a gente faz como de costume, né? A gente tem aí algum tempo para fazer perguntas ou comentários de acordo com aquilo que foi apresentado. Eu vou só fazer uma rápida oração e logo depois passo a bola para o Marcelo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que se encontra aqui. Obrigado pela vida do Marcelo, Deus também, que você dispôs a apresentar. Que o Senhor nos capacite e ilumine para poder compreendermos. E que possa sair daqui uma discussão progredosa, madura, que possamos cada vez mais nos conformar a Deus, segundo a tua visão, Deus. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Marcelo, tá contigo e qualquer coisa eu tô aqui, se precisa. Beleza, muito obrigado. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui. O áudio tá ok? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo um pouquinho de eco. É, deixa eu ver aqui. Ah, agora eu acho que vai dar. Melhorou? Agora acabou o eco, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu tô com dois logins aqui. Se der algum problema, a gente muda aí. Vocês estão vendo minha tela já? Acredito que sim, né? Então tá bom, pessoal. Deixa eu voltar que eu já tava lá no final. Bom, primeiramente, quero agradecer o pessoal aí da BC2 de Maceió. É legal ter esse contato. Nunca fui a Maceió, lugar nenhum em Alagoas. Gostaria muito de conhecer aí um dia, quem sabe. Agradecer o convite, né? Da Maris, que entrou em contato comigo. Vamos começar, então. Então, nós vamos falar sobre esse livro, né? Visões e Ilusões Políticas. Uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Um livro do David Coises. O Coises, não sei exatamente qual a pronúncia. Mas eu tive contato com ele ano passado. E achei interessante, assim. Até coloquei uma breve apresentação minha. Já foi apresentado aí, né? Eu esqueci de colocar aí também. Eu recém-graduei em Ciências Contábeis também, em Contabilidade. O Colegrau deve ter umas duas semanas. Sou servidor na Câmara Municipal daqui de Belo Horizonte também. Faz mais ou menos um ano. Tem meus contatos. Se alguém quiser entrar em contato e tal, pode se sentir à vontade, na liberdade. E, pessoal, se vocês quiserem interromper, falar alguma coisa, podem se manifestar aí, viu? Fiquem à vontade mesmo. Vou tentar ser rápido para a gente poder ter um tempo bom de conversa também. Bom, esse é o Coises. Nasceu nos Estados Unidos, né? Fazer uma breve apresentação do livro para quem nunca teve contato com ele para conhecer, né? Ele é PhD em Filosofia, professor atualmente lá no Canadá, desde 1987. E esse é o livro, a capa dele, né? Acho que a edição nova tem até uma capa diferente. Não sei quem tem uma capa diferente, mas essa aí é mais conhecida. E, em 2004, esse livro foi premiado em primeiro lugar num prêmio do Canadá. E eu até achei estranho, porque eu não sabia que esse livro, para mim, esse livro era bem novo, assim. Não, parece que tem algum tempo já que está escrito. Bom, esse é um lado do livro, para deixar bem claro para cada um aí e para deixar um gostinho também para quem não leu. Hoje nós vamos falar somente sobre a introdução, que o Coises fala a respeito de ideologia, religião e idolatria. Mas os capítulos seguintes, né, vocês podem ver, ele fala sobre liberalismo, conservadorismo, nacionalismo, democracia e socialismo. E fala uma parte sobre como transceder essas ideologias e também o papel e a missão do Estado em promover a justiça de Deus no mundo. Bom, aí já entrando no tema, né, na introdução do Coises, a primeira coisa que ele vai falar é que, durante a Guerra Fria, né, o período pós-guerra, foi o período de conflito ideológico mais duradouro que a gente já viviu. Ele fala que sempre existiram ideologias, né, sempre houve vários tipos de conflitos, de conflitos de ideias e tal, mas durante a Guerra Fria foi o mais, como é que eu posso dizer, mais, em termos de magnitude, foi o maior, né, e foi o mais duradouro também, entre o conflito da democracia liberal, pôs até a imagem liberada, ó, liderada, de certa forma, como a gente aprende na escola, pelos Estados Unidos, em contrapartida o comunismo do outro lado com a União Soviética. E aí ele vai falar que, com o fim da União Soviética, tem até o livro do Fukuyama, o fim da história, né, é muito conhecido, eu nunca li, um parênteses, esse livro do Coises, você fica com mais vontade de ler, você acha que você vai ler um livro, quando você vê, você acrescenta na sua lista mais uns 10 para você ler, porque ele vai usando as referências, você fica assim, ó, vou ter que procurar saber disso aqui, vou ter que ler isso aqui, o que é bom, né, o que eu acho isso bom, na verdade. Mas ele fala do Fukuyama, o Fukuyama é um autor japonês e americano também, ele escreveu um livro falando sobre o fim da história, querendo dizer que após o fim da União Soviética ali, com a democracia liberal, o capitalismo saindo dessa Guerra Fria vitorioso, o conflito ideológico, ele simplesmente acabou, foi o fim da história ali que ele chama, não em termo cronológico, mas não haveria nenhuma outra ideologia que poderia fazer frente a um modelo que estava sendo aplicado ali agora. Só que o Coises fala que, na verdade, o Fukuyama errou, assim, que, com o fim da União Soviética, ainda assim, houveram novas ideologias que foram surgindo, como o nacionalismo oeste, radicalismo islâmico e outros. E ali ele apresenta falando que todas essas ideologias que surgiram após a Guerra Fria, eles têm uma premissa, têm um fundamento, que eu até coloquei entre aspas aí, eu vou ler, pedi licença para ler, está na página 17 dessa segunda edição. Todas as referências que eu coloquei aí, eu usei essa edição aí, aqui, viu, gente? É a segunda edição, se eu não me engano. Ele fala que, ó, a posição concreta que alguém tem na vida, sua classe econômica, gênero ou raça, é que determina a sua visão de mundo em geral. Então ele vai falar que toda ideologia, ideologia, ela tem um arcabouço ali, né, que é a classe econômica, o gênero, a raça, para a pessoa ter aquela visão de mundo ali. Bom, logo no iniciozinho do livro, na página 18 ali, ele já, eu até coloquei como breve opinião, porque ele faz uma breve opinião mesmo, ele, ó, já vou adiantar uma coisa, a ideologia, para mim, é um tipo de idolatria. Ele até fala que eu achei, eu gostei muito desse conceito, porque ele fala que é um tipo moderno do fenômeno perene da idolatria. Querendo dizer, ó, a idolatria, ela sempre existiu na história. E a ideologia, ela é só uma forma moderna que a gente dá nome para a idolatria. E ele apresenta, ó, o meu objetivo, o objeto do meu livro, que eu vou tratar aqui, são as ideologias políticas e como elas vão impactar a vida humana. E aí ele começa a traçar um histórico de algumas definições de ideologia. Ele apresenta esse filósofo, que eu nunca tinha ouvido falar, que também não sei se alguém fala francês e sabe pronunciar o nome dele, me ensina depois, mas eu acredito que seja destudo, detraci, alguma coisa assim, que, muito influenciado pelo empirismo, cientificismo, esse filósofo, ele acredita que a ideologia, ela é uma ciência geral de todas as ideias, que propõe uma metodologia para nós compreendermos o mundo. Então, ele tem uma visão de... Ele acredita que a ideologia, ela é rigorosamente empírica. Eu consigo determinar uma metodologia e, aplicando ao mundo, eu consigo entender aquele mundo. Depois, o Coises apresenta a ideia do Karl Marx e do Engels, talvez sejam as mais conhecidas hoje em dia, e ele resume falando que eles entendem a ideologia como falsa consciência. Eu nunca li a obra, já li alguns trechos da obra de Marx, mas uma das suas Marx chama de ideologia, seria as ideias que a burguesia, ou o proprietário do capital, impõe sobre o proletariado para que ele se mantenha na opressão. Então, aquela visão, aquela mentalidade que o proletariado tem, ela é uma falsa consciência da realidade. E é o conceito que o Coises apresenta do Karl Marx. E o Marx fala que tem que superar isso. Nos outros capítulos, mais para a frente, acredito que a gente vai estudar por aqui, ele explica melhor. Ele apresenta também um outro filósofo que eu não conhecia, que é o Mannheim, que é um alemão, que ele fala que a ideologia é uma função da situação social em que as pessoas se encontram. Ou seja, como se fosse num modelo matemático, que temos uma função e várias variáveis, a ideologia é uma função da situação social em que as pessoas se encontram. Ou seja, várias variáveis sociais que compõem o contexto social no qual aquela pessoa vive. Tudo o quanto ela vai declarar, argumentar, aquilo ali vai determinar qual é a ideologia dela. E, por último, ele apresenta a Hannah Arendt, que talvez seja uma das mais conhecidas e mais amadas dos teóricos, todos que é uma filósofa alemã também. E que a Hannah Arendt fala que a ideologia, para ela, é um esquema puramente racional que busca a explicação total do mundo. E ela, nesse sentido, ela já pontua, isso é a Hannah Arendt, já pontuou falando que a ideologia é muito perigosa, porque ela é antipolítica. A partir do momento que eu tento criar uma ideia, um esquema puramente racional e querer explicar a partir dessa ideia o mundo todo, a totalidade do mundo, nesse momento eu tenho que excluir algumas coisas, eu tenho que considerar os outros como errados ou talvez inimigos. E aí ela fala que toda ideologia tem traços totalitários. Talvez muito influenciado pela época que ela viveu ali com o nazismo, o fascismo e o comunismo soviético lá, com o Stalin e tal. Então, ela coloca esse toque a mais, vou dizer assim, de que toda ideologia é totalitária. um aspecto antes de eu falar essas coisas que o Coise comenta no livro dele, ele fala que, com exceção do estudo de Traci, se é que assim se fala, todos os outros, Karl Marx, Inglis, Mannheim e Hannah Arendt, e ele cita outros no livro, não coloquei todos, todos, em geral, colocam a ideologia de forma pejorativa, de forma negativa. Tanto é que ele fala, se a maioria dos filósofos consideram pessoas como, consideram a ideologia, ideologias como algo negativo, então, isso é algo a ser considerado. Bom, e aí o que Coise vai falar? Ele vai trazer, então, uma perspectiva cristã do que é a ideologia. A primeira coisa que ele fala é é que o cristão, como cristão, ele busca a verdade. E aí ele cita no próprio livro o que Jesus disse de eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele fala, toda ideologia está buscando e propondo uma espécie de verdade. E uma das coisas que ele já coloca, que eu achei de cara de forma já, querendo rebater, talvez aquela que seja a ideologia mais vigente, que seja a ideologia marxista, ele já falou, uma coisa que eu já posso falar é que a ideologia não é puramente uma falsa consciência. Ela tem um caráter religioso ali. Ela é uma idolatria. E aí ele apresenta aquilo que seriam alguns pré-requisitos para o surgimento de uma ideologia. Pessoal, está dando para acompanhar? Está tudo certinho? Está beleza? Faça só o joinha aí que eu consigo ver. Valeu. Qualquer coisa pode interromper, viu? Um dos pré-requisitos que ele fala para o surgimento de uma ideologia, ou de uma ideologia, não para o surgimento dela, é uma teoria político-normativa. Ele fala, uma ideologia não é uma ideia avulsa e solta. Ela tem que ser uma ideia que propõe... O pessoal está falando que está um pouco baixo, vou tentar falar mais alto aqui. Ok, gente? Veja se melhorou. E aí o Código fala o seguinte, o primeiro pré-requisito para a ideologia, o surgimento de uma ideologia, é uma teoria político-normativa. Ela não pode ser uma ideia avulsa. Ela tem que ser uma ideia que propõe uma ordem social, ela tem que ser uma ideia que propõe uma ordem política para organizar a sociedade. Então, a ideologia não pode ser apenas uma ideia específica, uma ideia sobre alguma coisa qualquer. Ela tem que ter um direcionamento, ela tem que ser uma teoria política-normativa. O segundo pré-requisito que ele apresenta é... E aí... Ah, uma observação que eu não fiz no início da apresentação também. Gente, aqui eu estou apresentando um livro, aqui não são as minhas ideias, não é o que eu penso, a gente pode debater isso depois, mas aqui eu estou falando estritamente aquilo que o Coises apresenta no livro dele. O segundo pré-requisito que ele fala é a pregação do Evangelho. Isso de forma, como é que eu posso dizer? Geográfica mesmo. Ele fala que locais onde já houve um certo tipo de evangelização, já foi falado a respeito da pregação do Evangelho, ali são locais que são mais propícios ao surgimento de ideologias. Por quê? Aí ele diz, o Evangelho apresenta um plano de salvação. E um desvirtuamento do que é o Evangelho, essa forma, vou dizer assim, do que é esse plano de salvação, um desvirtuamento dele pode fazer com que as pessoas procurem esse plano de salvação em algum outro lugar. ele fala que o fato do cristianismo ser uma religião histórica, ao contrário de algumas outras religiões, ou seja, nós acreditamos que Jesus veio ao fato, Jesus era Deus, foi Deus, é Deus, e veio ao fato no mundo, nasceu, viveu, pisou esse solo que a gente está pisando hoje, ou seja, a nossa crença tem fundamentos, ela tem uma base histórica, isso faz com que algumas pessoas busquem em fatos, em acontecimentos históricos, também a própria, a explicação para uma maldade e para uma redenção. Então, essa forma, vou dizer assim, que ele fala de plano de salvação, plano salvífico, que é presente no Evangelho, algumas pessoas podem desvirtuar e usar dessa forma, vou dizer assim, desse plano salvífico para apresentar novas ideias. Deu para compreender, gente? A gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois também. O terceiro pré-requisito dele é a secularização da fé e a cultura cristã. Ele fala sobre o, como o distanciamento, e aí juntando com o segundo tópico, o distanciamento da ideia central do Evangelho, da fé cristã, faz com que a utilização desse plano de salvação, esse plano salvífico, seja desvirtuado, utilizado para outra ideia. O quarto pré-requisito que ele cita é a possibilidade de movimentos políticos de massa, ou seja, ele fala que uma ideologia, ela tem que, como eu posso dizer isso, ela tem que ser passível de ser massificada, divulgada amplamente, sabe? Tanto é que ele cita, ele até fala, não foi à toa que as principais ideologias surgiram num contexto democrático e de maior participação política, porque é só num contexto assim que ideologias podem surgir. Aí ele fala, por exemplo, aí você pode me questionar, ah, Marcelo, mas o nazismo, por exemplo, era um modelo totalitário. Sim, mas a ideia nazista não surgiu no nazismo, num modelo totalitário. Ela surgiu anteriormente, quando era possível se pensar, se discutir outras ideias. Então ele fala isso, as ideologias, elas surgem em ambientes democráticos, onde há participação política. E o quinto pré-requisito que ele fala é que, para o surgimento de ideologia, é necessário haver canais de comunicação amplos de acesso àquele que está propagando aquela ideologia e que as pessoas possam receber. Principalmente nos dias de hoje, considerando, na década de 90 ali, que ele fala que é o marco que o Fukuyama fala que seria o fim da história, ele fala que não, pelo contrário, se intensificou a produção de novas ideologias. Isso aconteceu principalmente por conta da potencialização das tecnologias, da tecnologia da informação, da potencialização da velocidade da informação e isso faz com que as ideologias se propaguem de uma forma maior e mais rápido. E aí o Cois, no próximo tópico do livro, ele vai falar que a ideologia é um fenômeno religioso. Ele fala, toda ideologia é religiosa. Eu pedi licença para ler dois trechos do livro dele que eu achei muito interessante que eu queria colocar. Ele fala o seguinte, a ideologia provém do comprometimento religioso, entre parênteses e dólar, de uma pessoa ou comunidade. Ou seja, a ideologia, ela não é uma ideia apenas, é um comprometimento religioso, do coração, é um comprometimento daquela pessoa ou daquela comunidade com determinada ideia, com determinada forma de se ver à sociedade, e uma organização política, social, econômica, etc. E ele continua falando também que a idolatria, ela escolhe um elemento da criação de Deus e tenta colocar essa coisa acima da barreira que separa o criador da criatura, transformando-a numa espécie de Deus. Mais para frente, nos próximos capítulos que foram estudados, ele vai falar isso de uma forma mais clara. Vai mostrar como que cada ideologia, eles pegam algo da criação, algo criado, e colocam isso como um bem maior, como um objetivo a ser alcançado, como um Deus a ser adorado, e, portanto, eles deificam, eles colocam algo criado na categoria de criador. Eles colocam isso acima de onde deveria estar, e, por isso, toda ideologia é uma idolatria. E aí ele traz um cara muito conhecido também. Eu já tinha ouvido falar só de nome dele, e visto uma outra coisa de citação do Bob Goodsvar, que é mais um aí que eu botei na minha lista do livro para eu poder ler, de um doce para poder ler, e o Bob Goodsvar ainda está vivo em um holandês, que ele fala, o ser humano tem uma essência religiosa, o ser humano é religioso, e ele apresenta até três tópicos que eu achei muito interessantes. Ele fala o seguinte, o Goodsvar fala que todo ser humano serve a algum Deus, seja qual for o Deus, o livro, se eu não me engano, do Timothy Keller, Deuses Falsos, ele até fala um pouco a respeito disso, não sei quem conhece aí, ele fala um pouco disso, e ele fala também, o Goodsvar fala que todo ser humano serve a algum Deus, cada ser humano, ficou escrito errado, cada ser humano é transformado à imagem do Deus que serve, relembrando um pouco aquela passagem de 2 Coríntios 3,18, se eu não me engano, quando Paulo fala que somos transformados de glória em glória, pelo Espírito, ou seja, à medida que você adora algo, você vai sendo transformado nesse sentido também, e o terceiro ponto é que as pessoas estruturam a sociedade à sua própria imagem, logo, o que o Goodsvar está falando e o Coises, citando o Goodsvar, está querendo nos ensinar, falando o seguinte, o ser humano tem uma natureza religiosa, beleza, agora, por ter uma natureza religiosa, em alguma coisa, ele vai espelhar uma imagem de Deus, ele vai considerar aquilo um Deus, e as ações dele que ele vai produzir na sua vida cotidiana e principalmente na política, principalmente não, em todos os contextos, e inclusive na política, na construção da política, na organização da sociedade, vai refletir aquilo que o ser humano é e o ser humano é aquilo que ele adora, logo, ele vai refletir aquilo que ele adora. se o ser humano no contexto que ele vive o Deus é o sucesso financeiro, é o dinheiro, ou como ele vai apresentar a democracia, o conservadorismo, entre outros, se o Deus do ser humano é aquilo ali, é nisso, como eu posso dizer, é a partir dessa ideia, a partir desse Deus que ele vai reproduzir suas ações na sociedade. Um outro aspecto que ele fala a partir de uma perspectiva cristã do que é a ideologia, é o que eu já citei, que toda a ideologia deifica algo da criação, e por fazer isso apresenta um plano salvífico, ou seja, uma espécie de queda, redenção. Assim como Jesus veio para resgatar aquele que estava perdido, como está em João 3,17, a ideologia também propõe uma espécie de queda e uma espécie de salvação, como por exemplo no marxismo, o domínio do capital pela burguesia seria a queda, a ruína, e o poder ao proletariado seria a redenção. O terceiro aspecto a partir de uma perspectiva cristã da ideologia que ele cita, vou tentar correr aqui, gente, desculpa, é que a fonte do mal está na própria criação e não na rebelião, isso o que as ideologias colocam, é que alguém comentou aqui, eu fui tentar ler, desculpa, ele fala assim, por conta disso, as ideologias fazem uma antítese própria daquilo que é bem e daquilo que é mal, eles consideram alguma coisa que é mal, classificam alguma coisa com mal, e ao classificar alguma coisa com mal, automaticamente estão criando uma antítese e declarando aquilo que é bem, e por fazer isso, por considerar o status quo, aquilo que estamos vivendo hoje como algo mal, como algo ruim, negativo, você acaba negando aquilo que é positivo, aquilo que é de bom, se eu sigo uma ideologia que propõe que a gente tem que fazer uma revolução porque do jeito que está não dá, ou isso aqui está tudo ruim, pô, peraí, eu não estou considerando as coisas positivas as coisas boas que acontecem também, e na revolução, vou dizer assim, nessa proposta de mudança, eu estaria pegando as coisas boas ou como se diz, jogando o bebê fora junto com a água do banho, tentando tirar tudo. E um outro aspecto da perspectiva cristã que a gente pode olhar a respeito das ideologias, ele fala que é uma visão distorcida do mundo, ao interpretarmos e colocarmos um plano de redenção errado no mundo, a nossa visão do mundo vai ser distorcida. Se eu considero aquilo como mal no mundo, se a minha visão de mal do mundo é errada, a minha proposta de bem vai ser errada também. Ele chama isso de soteriologia problemática. E isso é um problema porque toda cosmovisão, toda ideologia também, ela gera consequências, ações sociais, políticas no nosso cotidiano. Então, se eu tenho uma perspectiva errônea, as minhas ações também serão errôneas. E o último aspecto que ele fala a respeito das ideologias, uma crítica às ideologias, é que os objetivos são plantas princípios ou aquela expressão de que os fins justificam os meios. Até coloquei uma imagem aí, não sei se vocês conhecem essa expressão boi de piranha, que é você sacrificar, alguém quer atravessar um rio com uma boiada, o rio é lotado de piranhas ali, você sacrifica um boi, manda um boi por um lado para que as piranhas amontoem de um lado para poder passar com o resto da boiada. E ele fala que as ideologias seguem também uma lógica sacrificial, relembrando aquela ideia de plano de salvação, que eles copiam isso. Ele fala que toda ideologia apresenta algo como sacrifício, algum sacrifício vai ter que ser cometido, vou dizer assim, algo vai ter que ser sacrificado para que a gente supere esse mal e alcance o bem. O Gutzwa fala, inclusive, que as ideologias fazem uma imitação do sofrimento e da morte do Messias. E o Código vai citar, por exemplo, no nacionalismo, a diversidade tem que ser sacrificada, no comunismo, a liberdade e no capitalismo, enquanto o braço do liberalismo, a dignidade humana. Ou seja, toda ideologia tem uma lógica sacrificial também. O Código, então, ele conclui falando o seguinte, a respeito das ideologias. Ele, no fundo, no fundo, todas as ideologias se originam de uma ideologia só, de uma religião antropocêntrica, que é o humanismo, o secularismo. E ele até usa, faz uma analogia que eu gostei muito, que ele fala que são como irmãos que brigam dentro da própria casa. Eu até separei um trecho, pedi licença para ler, ele fala o seguinte, essas ideologias, portanto, fazem parte de uma mesma família espiritual e, nesse sentido, compartilha alguns pressupostos importantes a respeito da humanidade e na nossa relação com os outros seres humanos, com as demais criaturas e com Deus. Veremos, pois, que, apesar da inimizade professa entre as diversas ideologias, como o socialismo e o liberalismo, essa animosidade pode ser interpretada como uma espécie de rivalidade entre irmãos que brigam debaixo do mesmo teto. Eu achei espetacular essa definição dele, eu gostei muito. E ele faz uma ponderação, assim, um pouquinho mais para o final do capítulo, falando o seguinte, ó, gente, então, as ideologias em geral não tem nada para acrescentar? Não, não é bem isso, não. A gente, como cristão, a gente tem muito a aprender com os filósofos, os teóricos, seja qual for a ideologia dela. e ele fala, ele coloca, até coloquei entre aspas, que ele fala que, lendo e estudando sobre as ideologias, a gente consegue entender que Deus permanece fiel à sua criação. E por quê? Ele fala que, nenhuma ideologia é capaz de deturpar ou tomar conta completamente do ser humano. Ou seja, as ideologias podem, de certa forma, moldar e deturpar o ser humano, mas não colapsá-lo. Então, isso é uma prova de que Deus permanece fiel à sua criação. Nenhum ser humano conseguirá ser redimido através de uma ideologia. Seria um pouco assim. E aí, ele apresenta uma classificação das ideologias. Ele fala que existe um problema hoje na forma como a gente classifica as ideologias, porque não existe um sistema universalmente aceito. Eu não sei se todos aqui sabem a origem, mas quando nós classificamos entre esquerda e direita, isso é esquerda e direita, isso tem origem na Assembleia Francesa, lá de, durante a, durante a Revolução Francesa, lá em 1789, e essa classificação direita e esquerda, não sei se todos aqui sabem, isso fazia referência àqueles que ficavam, a localização que as pessoas ficavam em relação ao líder da Assembleia. O líder da Assembleia ficava numa posição central e quem ficava à direita do líder da Assembleia eram os monarquistas, defensores do regime. E, à esquerda, ficavam os republicanos. E, por isso, até hoje, a gente usa as expressões esquerda e direita para definir algo mais progressista ou conservador. Ele até fala que não é a melhor forma, mas eles já melhoraram em falar só esquerda e direita. E ele fala que uma classificação moderna seria mais ou menos assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver como está aí, talvez as leis possam estar pequenas. No espectro direito das ideologias estariam ali o que seria o liberalismo clássico. Ele cita o racismo nazifascismo. Desculpa. E no espectro esquerdo estaria social-democracia, socialismo e comunismo. Mas ele fala que esse próprio modelo já tem problema porque ele é unidimensional. A gente só está considerando ali o critério que é a posição que a pessoa tem ou a comunidade em relação ou a ideologia em relação à igualdade social e econômica. E ele apresenta essa forma de classificar as ideologias ela é limitada. Primeiro porque não existe um modelo universal de se interpretar. Segundo que ele é unidimensional e ele considera apenas um critério que é, por exemplo, liberdade e autoridade, diversidade e unidade. E a outra que ele fala que é o mais problemático é que essa classificação esquerda e direita ela não faz menção à natureza religiosa das ideologias. Então, cada ideologia por ser essencialmente religiosa ela tem uma essência ela deifica algo da criação diferente e essa classificação não faz menção a essa essência religiosa das ideologias e, portanto, essa classificação ela é problemática ela é limitada. Tanto é que ele fala por exemplo, no liberalismo a essência religiosa ali seria a idolatria do indivíduo a do nacionalismo a idolatria do Estado-nação e a do socialismo à classe econômica ou proletariado seja lá como vocês pensam. Mas ele fala que essa classificação de apenas esquerda e direita ela é muito limitada porque ela não aborda esses perspectivos. Ele apresenta uma característica bidimensional que para ele é uma uma classificação bidimensional que para ele é um pouco melhor mas ainda assim limitada porque se aqui classificar apenas numa dividindo num espectro na posição em relação à igualdade socioeconômica aqui já consideram os critérios de liberdade e ausência de liberdade na autoridade que o Estado tem em relação àquela comunidade sociedade e a igualdade e desigualdade econômica entre as pessoas na sociedade e aí eles classificam eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí estão conseguindo ver gente faz o joinha se está conseguindo para ver e ele coloca do lado esquerdo aqui mais próximo de liberdade e igualdade temos a social democracia e o anarquismo seria algo mais com mais liberdade e igualdade enquanto o liberalismo clássico propõe algo com liberdade mas ao mesmo tempo dá margem para uma maior desigualdade o comunismo seria num regime mais firme ou totalitário de forma que garantia uma maior igualdade entre as pessoas na sociedade enquanto um regime que seguisse o conservadorismo ou o nazifascismo ele dá margem para essa desigualdade e ainda assim mantém uma espécie de autoridade em que detém o poder e aí já estou caminhando aqui para o final ele coloca num dos últimos tópicos falando sobre discernindo o espírito das ideologias e aí já no fim da introdução do primeiro capítulo do livro ele já fala como que ele vai abordar os capítulos seguintes que eu imagino vão ser nas próximas semanas que vão ser abordados as outras ideologias ele fala gente nesse livro eu vou me limitar a liberalismo conservadorismo nacionalismo democracia e socialismo porque esses são os principais são os mais conhecidos e que ele interpreta como aqueles que estão mais vigentes e ele falou vocês podem me perguntar por que eu não vou falar sobre feminismo nazismo fascismo e um parêntese aqui na minha opinião é até uma forma como eu posso dizer eu fico até um pouco confuso porque falar em feminismo e por exemplo sei lá liberalismo ou fascismo tipo assim pra mim são coisas que são muito distintas uma da outra e ele consegue trazer isso tudo colocar tudo dentro do escopo de ideologia ele falou por que eu não vou falar porque algumas dessas assim dessas ideologias eu entendo que são braços de outras por exemplo ele falou o nazismo e o fascismo pra mim são espécies de nacionalismos então por isso que ele não aborda e escolheu apenas essas cinco e ele fala pra gente tomar um cuidado sempre quando for discutir debater ler sobre ideologias porque a realidade ela tem uma linha muito tênue muito obscura é possível que a gente esteja discutindo sobre alguma coisa que tenha aspectos de nacionalismo e ao mesmo tempo de socialismo alguma coisa de liberalismo e conservadorismo então ele fala eu vou falar sobre as ideologias puras mas a realidade ela é muito mais complexa eu não consigo classificar algo aquele país segue uma ideologia liberal ele fala que a realidade é um pouco mais complexa pra determinar ele falou assim eu estou falando das teorias puras vou falar a respeito das ideologias puras e as perguntas que ele responde nos capítulos seguintes quando ele vai falar daquelas ideologias são essas e fica até de sugestão pra quem for apresentar os próximos capítulos fica interessante talvez responder esses quesitos aí essas perguntas pra ficar de forma inteligível assim ele fala que ele não vai seguir uma lógica nos capítulos porque ele quer se sentir livre mas todos os capítulos ele vai responder essas perguntas que são qual a base daquela ideologia o que ela considera como base na criação de Deus o que ela deifica na criação o que ela pega na criação e deifica o que aquela ideologia vê como fonte do mal o que aquela ideologia vê como fonte de salvação o que aquela ideologia influencia nas práticas políticas do mundo e aí ele vai mostrar isso ao longo do livro eu coloquei duas vezes desculpa e aqui eu quero agradecer o convite de vocês termino essa é a introdução do 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 livro do Cois que eu gostei é um livro bom e queria abrir para debate e antes de concluir eu queria só deixar essa frase que eu achei muito boa também que eu concordo muito que está na página 49 que o Cois fala que há uma tendência inevitável do ser humano de pensar e viver de uma forma que não é de todo coerente com os princípios que ele professa seguir ou seja por mais que defendamos e acreditamos em determinada ideia a nossa vida pode agir de maneira incoerente com aquilo seja qual for a ideia e me lembro um pouco o que Paulo fala quando ele escreve que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo muito obrigado deixo meus contatos e para quem quiser mandar e-mail entrar em contato para a gente trocar ideias sobre essas coisas vai ser muito bom obrigado aí pessoal obrigado Maris pelo convite obrigado por estar em contato com vocês aí de Maceió quando quiserem venham a BH serão muito bem-vindos é isso pessoal obrigado Obrigado.